Oi papai. Oi papai. Quer passear com a mamãe? Não. Tu quer passear com quem? Papai. Ah, tu quer passear com o papai? Com a mamãe tu não quer essa peca? Não. Então diz vem papai. Vem papai. Vamos comer? A mamãe quer passear isso aqui. E só com o papai, né? Aham. Então beijo, manda beijo então. Não, não, não. O que? Não. O que? Não. O que? Não.